E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um Gameplay de Subnautic Abilo Zero. No episódio de hoje, pessoal, vamos fazer uma recapitulação de onde nós estamos no Gameplay, tá, pessoal? E vamos ver e comentar o novo trailer que anunciou o lançamento de Subnautic. A data de lançamento é no dia 14 de maio, mês que vem, tá, pessoal? Nós vamos ter o jogo completo e finalizado, mas eu vou entrar em mais detalhes no Gameplay. Vamos embora! E aí, pessoal! Estamos aqui para mais um Gameplay de Subnautic Abilo Zero. Antes de a gente começar esse Gameplay, é aquele recadinho que vocês já conhecem. Beleza, pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso, você ajuda bastante o canal. E, claro, se você gostar do vídeo, deixe seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Beleza, pessoal? Estamos aqui de volta com o Toninho. Grande Toninho, tá, pessoal? Algum de vocês acham que Toninho é diferente de Tonhão. Mas, pessoal, Toninho e Tonhão são a mesma entidade super poderosa, tá, pessoal? Eles se escondem novamente em criaturas aparentemente inofensivas. Então, Toninho e Tonhão são a mesma pessoa, a mesma entidade, tá, pessoal? Mas vamos lá, ó. Estamos aqui com Toninho novamente, tá? Para poder ajudar a gente no episódio de hoje. Nesse episódio de hoje, pessoal, é um episódio... Calma, Toninho. Calma. O episódio de hoje é um preparativo para o lançamento, tá, pessoal? Como vocês já sabem, Subnautica está com a data de lançamento marcada para o dia 14 do mês que vem. 14 de maio, tá, pessoal? Dia 14 de maio o dia de Subnautica vai ser lançado, tá? E vai desbloquear o final, tá? Então, o que foi que eu pensei? Foi lançado agora um trailer, tá? E esse trailer, para quem não viu vai assistir agora, mas eu vou fazer um trailer comentado, tá? Se você quiser assistir um trailer sem minha voz e sem interrupção, você pode procurar no Google aí, no YouTube, tá? Que tem completo na própria página do YouTube do Subnautica, tá? É, pessoal, é o seguinte... Algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo podem ser consideradas spoiler por você, ou sei lá. Eu quero que você entenda o seguinte, isso daqui não é um aviso de spoiler, não. Eu nunca vou dar aviso de spoiler, tá? Eu só estou fazendo esse comentário porque algumas pessoas reclamaram aí no chat, nos comentários, tá? Do vídeo. Eu nunca vou dar aviso de spoiler. Porque se você não quer receber spoiler, você não deve assistir vídeo. Se você não quer receber spoiler de Subnautica, você não deve assistir vídeo de Subnautica, não faz sentido nenhum. Ah, mas eu quero descobrir onde é que estão as peças do Cyclops. Amigo, Subnautica é um jogo de exploração. Se você está procurando essa informação em outro lugar, primeiro você está se arriscando a levar um spoiler. Aí a culpa é sua. Segundo, a mágica do jogo de Subnautica é você explorar. Você vai procurar onde é que está? Qual o sentido disso? Sabe? É... Vai procurar. Vai explorar. Essa é a magia do jogo. Tá? Pois bem. Continuando. Então vamos lá. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos trazer o trailer. Como eu falei para vocês, vai ser um trailer comentado. Tá? Então eu vou parar e vou comentar em alguns pontos. Mas só nos pontos mais importantes. Não são muitos não. Então vai assistir a maioria das vezes. Sem mais demoras. Vamos lá. Percebam uma coisa pessoal. Todo trailer de Subnautica nunca é o personagem principal que está no trailer. No primeiro era o Bart. Acho que o personagem principal só aparecia no trailer do Early Access. Lá no comecinho. Mas o trailer oficial do jogo começa com o Bart. O Bart Torgal. E esse daqui começa com outro personagem. Vamos começar. Espero que essa música me dê Copyright. Ok. Temos um... Squid Shark. Boquinha linda! Temos um... Eu não estou manipulado. Eu estou muito mais forte que eu nunca needi. Espero que ele não deixe. Você deve ser como eu te... Sim, Monti roubou a ferramenta dele. Pega. vamos parar aqui quem diabo é esse cidadão não é pessoal então esse pessoal é o fred lachense tá pessoal ele é um funcionário da alterra que veio para o planeta 4546 b trabalhar né para poder explorar essa região né que alterra está pesquisando que ao setor zero tá o setor onde o subnáutico abeluziro começa tá e o fred nada mais é do que um piloto de citric a função dele é ser um piloto de citric tá ele mora na delta station acho que eu posso procurar ir lá para mostrar para vocês é onde a gente escaneia e vê o rosto dos personagens tá ele é um personagem que a gente vê tá no pdf no caso tá e é ele trabalhava no planeta antes das bases da alterra serem abandonada por razões desconhecidas né por isso que quando a robin vem para o planeta a gente joga só com a robin não tem outros seres humanos além da maida claro no planeta tá pessoal então o fred ele faz muitas coisas tá ele é que ele é correio ele entrega as coisas ele é manutenção ele é tecnologia de computadores ele é o faz tudo daqui da equipe tá que tá explorando o setor zero tá e ele é um personagem muito legal pessoal depois eu posso ler um pda e um pda dele ele leva uma bronca do chefe dele porque ele estava ajudando muita gente ele deveria focar no trabalho dele ele tava ajudando perdendo digamos perdendo tempo ajudando os colegas dele vamos continuar o trailer é muito legal os equipamentos assim cinemática né mantenha calma e aí os pibizinhos se truque aí saindo todo destruído arranhado a roupa antifrio o fred saindo né cozinha nas costas básica o estado de neve chegando assim é bizarro e de repente o bicho brigando pra mim tem que vai pegar o fred bora mufiboy lascou-se caiu numa caverna esse trailer tem algumas inconsistências tá pessoal a primeira é não tem uma caverna perto de onde ele saiu de água calma calma os lábios iram dia 14 do 5 para xbox playstation peraí rapaz deixou volta para xbox playstation nintendo switch e pc tudo ao mesmo tempo tá pessoal esse é o lançamento aí quem comprar no switch ganha o primeiro de graça se bem que todo mundo ganha de graça já aí também então tá de boa bom vamos soltar alguns pontos aqui primeiro essa caverna que ele cai é a caverna do frozen leviathan né do leviathan congelado só que tem um porém não tem água em volta da caverna onde onde a caverna tá não tem água ali ele não teria como sair tão perto então talvez o trilha tem um corte ele correu um bocado ele correu um monte inclusive passou né pela área das ice worms eu acho nem lembro mais direito mas eu acho que foi nem lembro mais deixa pra lá vamos ver outra coisa aqui outra inconsistência por exemplo claro não vou chamar de inconsistência vou chamar de efeitos cinematográficos para deixar a coisa mais impressionante vamos lá a gente vê aqui olhando bicho o leviathan congelado pode ser sessão que tá acordado pronto vemos aquele de longe tá as inconsistências cinematográficas o leviathan congelado ele ainda está congelado tá como vocês podem ver aqui pelas patas dele aqui embaixo não sei se meu mouse tá aparecendo tá pelas patas deles ele está encrustado no gelo ainda tá no gameplay é como se ele tivesse preso num bloco gigante de gelo transparente né aqui não aqui ele está parcialmente descongelado tá enquanto no gameplay ele foi descongelado pelos funcionários da alterna né que utilizaram as prowlsuits para descongelar a pata dele a cabeça dele tá então algumas inconsistências isso aqui é para impressionar tá pessoal isso aqui é para impressionar as pessoas repito não existe nenhum indício de que ele vai ser descongelado muito menos que ele vai estar vivo tá pessoal a gente já teria descoberto isso a não ser que eles estejam realmente guardando isso a um milhão de chaves em um local completamente que ninguém tem acesso porque normalmente as pessoas tem acesso a isso antes tá mas nada indica que o leviathan está vivo porque ele se congelou justamente porque estava sofrendo por causa da bactéria tá então a gente vai curar a bactéria porque ele é a última fonte da bactéria cará no planeta 4546B quando Riley libertou os filhotes da imperatriz a enzima dos filhotes dizimou a bactéria do planeta tá ou seja a bactéria foi extinta e o único exemplar dessa bactéria está nas pústulas do leviathan congelado e era isso que a Terra estava brincando tá bom pessoal agora que a gente já finalizou o trailer tá estamos aqui de volta com o toinho vamos recapitular onde nós estamos tá o último episódio de subnáutica below zero do gameplay que a gente gravou nós estávamos nós construímos o corpo do alan né lá na base fabricadora que está lá ali lá longe tá então a base fabricadora está ali embaixo nós construímos o corpo do alan legal o toinho está espirrando para caramba pena que eu não posso soltar ele eu posso soltar ele aqui dentro mas se soltar ele aqui dentro ele vai crescer eu não quero que ele cresça é vamos ficar com ele na manhã é e o último diálogo com o alan é o seguinte por favor eu vou te juntar na base quando tudo está pronto mas por agora eu tenho muito para preparar ou seja ele vai nos encontrar na base do portão que é aquela base né que tá se eu não me engano no naquela direção lá que não dá para ver nada porque está tendo uma tempestade de neve mas naquela direção lá tem a base que era a antiga base da Altera que a gente começava o jogo antes tá que é aquela caverna que a gente ia atrás do finado Jeff que não está mais no jogo tá pessoal cadê meu Sitruck Oxente onde eu deixei meu Sitruck aqui é só um pedaço dele ah tá lá na frente caramba tá é vamos nadar até lá nadar o que né cadê o Sitruck cadê o nem o Siglade está comigo vamos de de ProSuit se bem que se eu for com a ProSuit eu deixo a ProSuit lá vamos nadando é é sim então ele pediu para a gente encontrar então o que é que eu acredito quando a gente receber o jogo vai ser mais ou menos como foi no primeiro jogo quando a gente receber a atualização no dia 14 do 5 eu vou poder ir até a base do escudo tá e nós vamos poder encontrar o Alan lá a gente vai descobrir o que a gente vai ter que fazer em seguida para poder continuar o gameplay tá eu acredito que talvez a gente termine o jogo no dia que for lançado a gente zere o jogo no dia e a gente recomeçaria outra série tá e que nós vamos focar na história onde eu vou ler o os PDAs que a gente pega vou traduzir para vocês bonitinho tá pessoal e explicar tudo que for tudo que a gente tiver que explicar para vocês ó uma caverninha que legal nunca tinha visto essa caverna ela vai ser nova e aí sim pessoal como eu falei para vocês eu pretendo fazer uma uma semana de gameplay dedicado quando o Subnautica lançar tá eu vou fazer uma semana não vou gravar os outros jogos vou gravar apenas Subnautica tá porque eu sei que quando o jogo lança muitos youtubers vão começar a gravar também né e aí porque vira modinha né e aí eu quero como eu só tenho tempo para fazer um episódio por semana para cada jogo eu quero dar um uma boa distância em Subnautica né para depois voltar com os episódios semanais então uma semana de episódio exclusivo e depois a gente foca faz retorna ao nosso ao nosso ritmo normal até porque nosso gameplay é para focar na história então vai ser um gameplay mais devagar tá pessoal tá então sempre for olhar aqui nos PDA será que eu tenho algum PDA do 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 Fred personal log log and communications a terra personal poxa eu não peguei o do Fred tem Alexis a Zeta e o Parvan a gente pode ver se eu consigo ir lá na base Delta para a gente poder pegar é nesse é nesse lugar aqui o sítio que está aqui eu tenho flare comigo tenho vamos até vamos até a base Delta a base Delta é a base da ilha da antena né a antiga ilha do foguete para quem acompanha a série deis da história anterior tá que é naquela direção ali vamos pegar o resto da ProSuit e vamos até lá porque aí a gente eu escandei o o o o partinho bom vamos pegar aqui nossa o resto do nosso o 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 Caramba, o controle dela tá diferente, tá mais... Tá mais ágil, sei lá, velho. Ó, perfeito. Seatruc docada, é... Prostut docada. Vamos lá. Então, eu queria aproveitar o trailer do jogo pra gente dar esse gostinho da história, né? Porque o Fred, vocês viram, ele tem a aparência de um cara legal, tem a aparência de um personagem legal, engraçado, né? Então, vamos procurar o PDA que mostra a foto do Fred dentro do jogo. Acho que a tempestade parou. Não parou nada. Vamos estacionar o seatrack aqui, na posição correta, né? Péssimo. Pronto. Vou pegar a Prostut. Se ele tem a Prostut, ele não precisa sofrer com frio. Vamos andar... Com ela. Ô, meu irmão! Tum. Tum. Você vê, eu mexer com a pessoa errada. Eu tô em cima dele, eu. Bora, bora. Eu mexer com a pessoa errada, meu irmão. Lona. Fica aí. Cada um. Adoro esses bichosados. Pera aqui. Batei a Delta Station, que é lá em cima. Só seguir essas cordinhas aqui, ó. Eu acho. As cordinhas acabam. Ah, tá aqui. Delta Station. Maravilha. Chegamos. Acho que não dá pra... Essa aqui é só... A gente já pegou isso aqui, né? É. Vamos lá. Abrir aqui a portinha. Maravilha. Toda congelada, porque a bichinha, infelizmente... Né? Né, Tonho? Posso soltar você aqui? Posso soltar você aqui? Fica aí por enquanto. Aqui é o mapa... Das estações. É Delta, onde a gente tá. Né? Vou pegar essas coisas aqui de novo. Já que respawnou, por que não? Ah, vem comigo, Tonho. Aqui, ó. Jeremia Murgle. É um personagem também. Esse cara daqui. Muito sorridente, por sinal. Tá? É... Comunicações. Manutenção de torre. E... Fred Lachens. O nosso personagem do trailer. Ah! Como eu falei pra vocês, né? Tecnologia. Correio. É... Manutenção gerais. Tá? Então nós temos aqui... Uma coisa legal na mesa do... Do... Do Freddy. Nós temos aqui um kit de manutenção do bigodão. Porque ele tem um bigodão. Um bigodão de respeito. Vou pegar aqui a... A... O passarinho. Vou pegar mais posto também de novo. Pra... Ilustrar nossa base novamente. Né? Ah, um pide aí. A gente já pegou, já. Pronto. E aqui nós temos outro também. Se a gente quiser ver. Porque aqui é a casa dos peão. Né? Aqui é a casa do chefe. A casa do chefe. Aqui é a casa de quem manda. Entendeu? Emmanuel... De jardins. Esse cidadão aqui. Entendeu? Chefão. Ó. A casa é... É um quarto só pra ele. Entendeu? Vou pegar esse brinquedinho aqui. Não é pra pegar não. Mandar de jardins. Tá vendo aí? Então... Tava com medo que não teve que ir embora. Como vocês podem ver. Tá? Mas bem, pessoal. Essa foi só uma recapitulação de onde nós estamos. Tá? Agora nós temos que... É... Esperar o lançamento do jogo. Tá, pessoal? Não tem muito mais gameplay do que fazer. Disso daqui que a gente tá fazendo agora. Tá? A antena que a gente já desativou. Tá? Agora, pessoal. É esperar o jogo lançar e ser feliz. Iuuu! Quando a próxima é isso. Não precisa se preocupar com nada. Tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse gameplay de recapitulação do Subnautica Blue Zero. Bem curtinho, né, pessoal? Porque não tem mais o que mostrar pra vocês, assim, de gameplay agora. Então eu pedi aqui. Eu já peguei esse pedi. Já peguei, já. Então não tem muito mais o que mostrar agora, tá, pessoal? Mas... É... Vamos aguardar, então, o jogo lançar pra gente poder finalizar a nossa série. Saber qual é o final do Alan e da Robin. Porque ninguém sabe. Ninguém faz nem ideia do que vai acontecer. Tá? No... No... No anterior a gente tem ideia, né? Isso aqui não tem ideia nenhuma do que vai acontecer. Tá? E... Pra gente poder, então, recomeçar a nossa série. Tá? Focada na história. Beleza, pessoal? Sobe, meu filho. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto